Lívia, linda! E é isso, Nicole? Arrasou, hein? Ela tá usando a colestação da minha idade, gente. Boa tarde, meus filhos. Boa tarde. Oi, de segunda-feira. Dia 8 de março. Ai, pior dia. Oi, de março. Da mulher. Hoje é dia da mulher, uhul. Isso, muita saúde e paz para todas as mulheres do planeta. Hoje eu tô muito animada, hoje. Eu tô muito animada. Ô, tia, sabia que eu não gosto de segunda-feira? Eu gosto mais de terça, quarta, quinta e sexta. Mas se não existisse segunda, você também não ia gostar da terça. Não, isso mesmo. Sabia? Não ia, isso é certo. Porque, tipo, segunda, ai, começa a terça, quinta e sexta. Sábado e domingo a gente tem uma preguiça só. Boa tarde. Segunda-feira traz mais preguiça. Gente, eu vou pegar aqui, eu vou tirar o recado aqui do vírus. Olha, tia. Ah, a mãe abre lime, né, slime? Slime que ela fez. Ela que fez. Mãe, Nicole, tá muito chique, gente. A minha slime sepou. É, tia. A minha slime sepou há muito tempo. Ah, porque a slime... A slime tem que colocar no potinho com tampinha. É, mas mesmo assim, tia, seca. Por causa da cola. Tia? É, também. Hoje é português. Eu fiz ela pra... Fala, Sofia. Ah, tá, você não é. Sim. Mas eu acho que eu quero cor nela. Eu acho que eu vou botar um verde. Depois. Verde? Verde é muito... É muito... É muito... É muito feio. Verde é muito feio. Verde florescente é feio? Eu gosto... Não, eu vou ver de florescente, não. Eu gosto de roxo, rosa e vermelho. Eu também. Ai, eu quero fazer uma mudança no meu quarto. Eu gosto muito mais de roxo e vermelho. Eu gosto muito mais de roxo e rosa. Eu não gosto de rosa. O meu quarto é todo rosa, mas eu já quero mudar. Eu enjoo muito rápido todas as coisas. Meus filhos, deixa a Tiamila falar um pouquinho, rapidinho. Tiamila vai me esperar um pouquinho, vai cantar a nossa música. Enquanto isso, vocês já vão adiantando, pegando o caderninho de português, tá? E deixando o livro pertinho de vocês. Aqui na sala de aula também. É caderninho de português? Caderninho de português. Hoje, a matéria é português. Oi, Bia. Tudo bem, meu anjo? Boa tarde, meu amor. Oi, Gigi. Gigi. Gigi tá com o rostinho de sono, cansada. Segunda-feira não é mole, não. Oi, tia. Isso que eu falei, né, tia? Viu? Ninguém gosta de segunda-feira. Oi, Juju. Fala, Juju, meu anjo. É o meu anjo português? É. É português, hoje. Não tem jeito. Ó, já começamos um pouquinho. Júlia de Livaldi, por favor, meu amor. Ui. O áudio, Júlia. Muito obrigada, meu anjo. Samuel, meu amor. E aí, você tá gostando da casa nova? Sim. Hein, Samuel? Eu tô. Tá? Ah. Graças a Deus. Depois eu posso ler aquele texto da Mariana. Júlia, calma um pouquinho, tá? Vamos devagarzinho. Todo mundo vai participar. Pode ter paciência. Nicole, meu amor, agora. Você vai fazer um favor pra titia. Vai colocar aquele áudio lindo rosa. Cadê? Eu não tenho áudio rosa. Ué, não é rosa não? É amarelo? É, é, tem de parente. Cadê? Já me esqueceu. Bua, bua, senta aqui, amor. Ó. Ali, ali. Pertinho do quadro ali, bua. A tela é amarela. É amarela. Tia, a tela é amarela. Peraí. Você tá vendo a minha aula no óculos? Eu? Eu tô. Porque eu tô botando óculos de sol. Eu acho que tá muito sol hoje. Olha a minha porção. Olha só. Agora, vamos parar um pouquinho de conversar. Niki, cadê o seu óculos de grau lindo? Pra você copiar tranquila. Ai, meu cabelo. Aquele óculos que você fica igual a princesa bonita. Linda da Tia Mila. Cadê? Aquele óculos que tem poder, tia. Isso, poder. Isso aí, Nicole. Ele não é amarelo. Tem o poder da magia. Ele não é rosinha? É de óculos? É de óculos. Ah, viu? Eu falei certo então. É rosa escuro. Viu? Eu falei. Óculos rosinha. Gente, hoje tem muita pouca gente. Tem muita pouca gente. Tem 13 pessoas na sala, gente. Tem 13 pessoas. 13, é muito, é muito, é muito. 13 é muito. Não, Nicole. Nossa, só tem o quê? 23, 24? Amor, Julia. Vamos agora desligar o áudio. Concentrar, por favor. Por favor. Por favor, Julia. Por favor, Julia. Por favor, Julia. Ô, Bubu. Senta aqui na frente, pertinho da Tia Mila. Vem, amor. Tia Mila vai colocar. Vem cá, Bubu. Calma, eu vou tirar. Tu, aqui na frente. Vem, se enxergar. Oi, Tia. Oi, Davi. Oi, Davi. Oi, Davi. Oi, Davi. Oi, Davi. Oi, Davi. Oi, tudo bem? Oi, Sofia. Tudo bem, Davi? Sofia tá aqui, né? Porque eu tenho outra Sofia no mundo, gente. Tem outra Sofia pequenininha no mundo. Minha pão será aqui. Eu não tô vendo. Só que ela tá pra mim. Maria. Maria. Ai, que linda. Que linda. Não dá pra você, meu amor. Tudo bem? Tranquilo? Aqui, Tia. O Davi tá aqui. O Davi tá aqui. O Davi tá aqui. Davi, é? Nossa, é Davi. Oi, Mariazinha. Eu queria falar que amanhã eu vou viajar, aí eu só vou voltar sábado, aí eu só venho a aula na segunda que vem, tá bom? Tá bom, meu amor. Tudo bem. Oi, Tia. Eu tô cantando porque... Ô, Maria, eu tô aqui, ó. Olha que eu tô muito linda. Isso que eu ia falar. Hoje é dia 8, né? Obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada, Júlia. Tia. Ontem, eu e Júlia jogamos um jogo. Oi, Tia. Free Fire. Oi. Tudo bem? Oi, Tia. Desculpa, Gu. Pega aí, Gu. O seu bombom, Tia Mila, não te prometeu? Oi, Tia. Tudo bem? É, Tia Mila trouxe o bombom pra Gu. Tá no outro. Oi, Tia. Tem uma menina aqui, pra nossa sala. É. É a Priscila. Ela é Raíssa. É Raíssa. Oi, Raíssa. Oi. Oi, Isa. Oi, Tia. Boa tarde. Oi, Tia. Oi, Tia. Oi, Tia. Boa tarde, meus amores. Amores da minha vida. Agenda. Agenda. Chamila, pode falar agora. Boa tarde. Nicole, liga o áudio, por favor. Júlia, liga o áudio, por favor. Oi, Raíssa, meu avô. Boa tarde, meu anjinho. Boa tarde, Belinha. Boa tarde pra todos que estão na aula. Boa. Boa tarde, Tia. Boa tarde, meu anjinho. Fala aí. Eu cheguei atrasada? Não, não. Deixei um pouco aquela turminha que gosta de conversar, conversar um pouquinho. Aqui, pai. Agenda, por favor, meu amor. Chamila já avistou a sua agenda. Agora coloca a data aqui bonitinha, que a agenda já está no quadro. Olhem pra Tia Mila aqui, turminha, que fala de aula. Não vou querer ver todas as agendas, ok? Por favor. Quem não tem caderno de português? Quem ainda não tem? Não, não. Senta aí, agora não. Não, depois eu vejo. Depois eu vou passar nas cadernas. Maria, você joga a Fifa e depois a gente pode combinar. Júlia, Júlia, vamos conversar. Eu não gosto de jogo, nunca mais jogar. Maria e Júlia, vamos conversar, não há de jogo depois, tá? Não quero ficar pedindo toda hora pra desligar o áudio. Tá, dona Júlia? Não quero. Vamos fazer diferente. Só que a turminha de barco não é jardim de bota. Eu tô com chocolate aqui em casa. Tá. Júlia. Fala, Júlia. Fala, Juliana. Você vai botar o desenho? Sim, o caderninho de português. Pra quem chegou agora. Tia, agenda. Yasmin, você pode esperar um pouquinho? Tia. Temos quatro horas de estudo. Calma. Fala, Raíssa. Você já botou porque não tá aparecendo, não. Ou você não... Pia, posso colocar a agenda? Pode. Vai lá, Sofia. Vai no chat. Tia. Atividades para casa no caderno de português. Arrasou, hein, Sofia? Tia. Tia. Parabéns. Tia. Tão rapidinho. Ô, Caio, Caio, Guilherme e Nícola. Não quero ver pertinho conversando. Vamos manter o distanciamento, ok? Se quiserem novamente o que estavam fazendo, eu vou separar. Vou colocar um aqui. Palo Sul, Palo Norte, tá? Norte, Sul, Leste ou Oeste? Né, Mãe? Tia. Tia. Oi, Davi. Fala, meu amor. Hoje é que dia? Segunda-feira, dia 8 de março. Dia da mulher. Tia, Felicia da mulher. Felicia da mulher. Felicia da mulher. Tia. Felicia da mulher. Fala, Elvira. Fala, Jaca. Felicia da mulher. Felicia da mulher. Felicia da mulher. Felicia da mulher, Tia. Nicola, faz aí. Aê. Fala aí. Estou muito saudável. Eu te amo, Tia. Oh, meu amor. Tia Mila também te ama, meu anjo, tá bom? Eu te amo, Tia Mila. Tia Mila me dá um grito e Tia Mila escuta. Tá? Pede atenção. Vamos animar? Calma. 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 Vamos soltar o lápis. Tia, eu tô com isso. Pra gente. Calma o lápis. Calma o lápis. Calma. 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 Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Bateando palma. Bora, Júlia. Ali, Matão, Júlia. Vambora, Júlia. Vambora, Júlia. Belinha. Vambora, Belinha. Ó, ó. Soltando as mãozinhas. Levantando bem os braços. Só preguiça. Bora, Caio. Larga o lápis. Larga o lápis. Bora, bora. Duas. Levantando as mãos. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Agora, quero ver quem está acordado. Direito e esquerda, 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 parou, pra cima, pra baixo, pra cima, pra cima, pra cima, pra baixo. Pra baixo. Pra cima. Pra baixo. Pra cima. Pra baixo. Pra baixo. Quero ver quem está acordado agora, hein? Um, dois, três e já. Alto! 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 Peraí, acabou aqui. Um, dois, três e já. Pra cima. Pra baixo. Esquerda. É esquerda isso aqui? É, gente, aqui na sala? Tia Mila, tá certo? Pra mim, tá, tia. É, eu sei. Vamos lá. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Pra baixo. Tia, você errou, tia. Você falou direita pra cá, esquerda pra cá. Não, é porque aqui, ó. Aqui é minha direita, tá? Agora bem animada, vem batendo palmas. Ei, larga o lápis. No ritmo agora sim, ó. Boa tarde, amigos. Boa tarde, irmã. Abraão, sorrisos. Boa tarde! Boa tarde. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Bom, agora que eu percebi de verdade que todos já acordaram. Vamos começar, né? Desligando o áudio, já conversamos, já brincamos, já nos exercitamos, cantamos e batemos palmas. Fala, Yasmin. Professor, eu vou dizer de português. Yasmin, acabamos de conversar agora, a tia menina ainda vai apresentar. Você pode respirar e se acalmar, já deu tudo certo, tá bom? Linda a sua cachorrinha, a gente. Depois falamos de cachorrinho. Por favor. Realmente é lindo, Nicole. Cadê o seu caderno, Nicole? Tia. Oi, Raíssa. Eu te amo. Ô, meu amor, eu também, meu anjo. Batalha na nuca. Sofia, quem é que a tia menina, por favor, o outro olho? Chamila está aí. A apresentação já está aí. Vou pedir de todo o coração, Júlia, todos vocês, não liguem o áudio à toa. Ai, tia, desculpa, foi sem querer. Não liguem o áudio à toa. Por favor, português, português. Se a tia menina veio de conversa, piada, não vou mais cantar musiquinha e nem deixar brincar. Agora vamos estudar. Por favor. Minha menina, quero ver como é que você vai te falar? Fala, meu anjo, eu vou te chamar. Fala, meu anjo. Fala, meu anjo. Eu vou te chamar, meu anjo. Mamãe, tia. Tia. Não vai ficar, meu anjo. Tia. 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 Alguém desligou o áudio da tia. Não fui eu, gente. Não fui a dessa vez, tá? Não fui a dessa vez, não. Não, foi a da tia mesmo. O tia desligou. Quem? O tio? Foi a tia. A tia. Eu pensei que alguém desligou, gente. Eu vou ligar o... Não, tava um monte de dando aqui pra mim que foi a Raíssa. Foi a Raíssa? Ó, o Raíssa. É, ai, 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 hein? É, agora quando a tia descobrir quem foi, ela vai ficar triste, né? Chateada. Ela vai ficar chateada que você desligou o áudio dela. Eu vou falar pra todo o professor, tá? Mas não fui eu, não. Foi sim. Foi não. Foi sim. Ou então foi sem querer. Não pode culpar sem saber. Não pode culpar sem saber, tá? E você não tem como saber se foi Raíssa, mas ela tá falando da verdade. Gigi... Verdade, eu acho. Fala, Júlia. Eu, hein? Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Quando a tia Mila sai daqui da frente do computador, é porque a tia Mila anda aqui na sala pra ajudar também os coleguinhas que estão aqui. E eles estão vendo, muitos conversando, eles me chamam, tá? Eles conseguem ver vocês aqui da tela. Fala, Maria. Tia, a gente só falou porque alguém desligou o seu áudio. Aí pra algumas pessoas apareceu que foi Raíssa, só que ela falou que foi sem querer, só por isso mesmo que a gente... Não tem problema não aí, você fez um favor pra mim. Toda vez que a tia Mila levantar e esquecer de desligar o áudio, podem desligar meu áudio, tá? Tia, mas a gente falou umas três palavras, a minha filha nem conversou. Tá bom. Então vamos lá. Turminha da sala, copiando, por favor. Caiô! Tá dando o português? Tia, você tá me vendo? Estou. Você hoje mudou de lugar. É, tô no quarto da minha mãe. Que legal, então tá. Ó, tem esse cara aí que tá promovendo uma coisa aqui que tá lá. Aí eu vou já tá dando embora, agora eu vou dar. O que é que está para a aula ali? Tchau, tchau. 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 E aí E aí Tia, pode abaixar um pouquinho A tia tá sem fome Júlia Tia, pode abaixar um pouquinho 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 Tia, desce um pouquinho, por favor Agora não Ô Nicole, por que você está brincando com o cachorrinho na cama e parou de copiar? Por quê, Niki? Minha rainha e minha princesa Olha a carinha dela Parece o rostinho de Sandrinha Sandrinha, e assim pra mim, ó Igual a Nicole Qualzinha? Rostinho de sapeca levada Olha lá, olha lá Então tá, vamos concentrar que a Tia Mila vai andar aqui na sala de novo, hein? Terminente Tô esperando você descer Muito bem Ó, pessoal da sala de aula Quem tá em casa já acabou de copiar essa parte Eu também, Tia Professora, eu também já terminei Eu também já terminei Eu também já terminei, Tia Ô, Tia, eu vou beber água, tá bom? Pode beber, tá, Niki? E esse bebê é de aula? É de casa Não, Sofia, é de casa Não, é pra aula É de casa É de aula, Lino Gente, faz aqui, ó Olha aí Atividade para aula Livro, página 19 até 26 Daí vem de baixo Atividade para casa Um completo de 100 Ô, gente, talvez vocês nem falassem Ela já ia descobrir Porque com todo mundo falando junto Acho que ela não entendeu o que foi A É verdade Até foi com minha avó Milagre O quê? Eu, pra atividade de aula Só de 19 até 26 Aí depois veio pra casa Melhor a gente aproveitar que esse é todo dia, não Maravilha, né? E que parece que tá cantando Tem surpresa que é a casa? O de baixo é pra casa Eu acho, né? Então vou colocar português caso Eu acho que hoje eu ia ser só português Milagre Tia, eu vou fazer agora, tá? Tá, Tia Tá, Tia Tá bom, meu anjinho Vamos lá O cabeçalho, você já acabou, Niki? Não, ainda não Tia, está bem Eu posso descer só um pouquinho? Pode descer Então tá, obrigada Tá, meu amor Gente, estou esperando você Tá bom Ó, descendo um pouquinho Vamos Boa Me faixa essa colher de português rapidinho Pra Tia Mila Ver aqui o negocinho Esse que tá com você Você tá copiando Tia, eu acho que meu almoço tá pronto Eu acho que eu vou comer Eu vou comer É a Nicole que tá falando? Sim, é Você Tá bom Tá bom, meu anjinho Mas aí Tia Mila vai Vai ter que passar a atividade Para os seus coleguinhas copiarem Quando você retornar Você fala Tia, voltei Que aí Tia Mila volta Pra você copiar Tá bom? Tá bom Estamos combinadas? Certo? Então tá Boa Aqui Oi Vai lá na professaria Pede um copinho Pra você beber a ruinha Tá bom É aqui embaixo Perto do banheiro Perto do banheirinho Aqui na nossa capinha De português Olhem pra Tia Mila Por favor Vocês vão colar As flores Que Tia Mila vai dar pra vocês Vocês vão fazer o biquinho E o olhinho do passarinho O olhinho só Que tá de ladinho E aí Aqui embaixo Vocês podem fazer o matinho Pequenininho Bonitinho Pra ficar igual um jardim Tá? Bonitinho Matinho Tá bom? Niki, meu amor Enquanto você não almoça Você pode copiar Né, amor? Muito bem Isso aí Tia Mila gosta de ver isso Então vamos embora Vamos copiar Filha Maria Obrigada Ainda Que você está Em português Vai pra Tia Mila Coloca assim Por favor Aí Você segura Essas quatro As flores As florzinhas Só você colar Assim bem bonitinho Tá? Peraí Tia Ainda Tô na Na Nada Aí Tá Tia Mila Tá Tá Tia Mila 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 Oi Tia Oi, oi Eu acho que ela tinha a boneca Naquele dia a internet estava ruim Então eu acho que amanhã eu vou voltar para a escola Tá bom, meu amor, graças a Deus, né? Tia, eu demorei para voltar para a escola porque eu estou resfriada Então minha mãe não deixou ir para a escola assim, em casa com coronavírus Isso é, sua mãe está certíssima, meu amor Isso aí é isso Aí eu acho que eu vou voltar para a escola Pega o caderninho de português Tá bom Tia, tem uma pessoa falando com você no chat Que eu não sei quem é, mas eu acho que é da sala da tia Luciana Pelo que ela falou ali no chat Gente, eu acho que é essa daqui, a manuzinha Não sei se ela é ela Ai, minha Deixa ali em cima um pouquinho, por favor Eu tô indo na pele Como é que eu sou? Ai, minha Ai, que eu fiz Graças a Deus Eu tô indo na pele Pode Maiara Dá daqui a escuridinha para você falar depois, tá? Quando sobrar um tempinho, você fala Eu vou colocar aqui no quadro Calma aqui Ó Lembra que a senhora vai colocar no quadro, ó Tia, eu tô na B Tô escuro, né? Será que você acendeu a luz dela para copiar aqui, ó? Tira aqui e Tomã? Não sei se você acabei de fazer A senhora vai ficar com a luz dela para você ir Caio, vamos copiando, meu amor, a Tia Mila vai descer a atividade. Eu vou desligar a câmera, tá bom? Porque eu vou comer. Tá bom, meu amor. Tia Mila, eu tô na B, é lindo. Tá bom, meu amor, a Tia Mila espera, meu anjo. É que eu tô com medo. Tia Mila parou aqui. Tô só, se calhar de português, troço. Lembrando que pode escrever um nome bem bonito, hein? Com a letrinha de vocês, bonito. E é... Ó, você vai segurar quatro flores, florzinhas aqui, tá? Pra colar igual a Tia Mila, como o anemão dela, tá? Bem bonito. Pronto, Tia Mila. Vai, você tá com a letrinha de português? A letrinha de português. Tia Mila já falou, tá com o seu, já? Florzinhas eu vou te dar. Carolzinha. Carol, segura pra Tia Mila quatro flores, florzinhas até aqui. Mas depois de colar, ó, a Tia Mila falou. Maiara, a Tia Mila já fez um ótimo, gente. Vem. Calma um chintinho, gente. Já vai sair. Tia Mila que chama ele. Escreveu um nome bem bonito, tá, Carol? Aqui, meu filho, seu caderninho e as florzinhas, tá bom? Colar igual a Tia Mila colocou, tá? Tia Mila passa depois com a cola dela pra te emprestar, tá bom? Nicolás, vai dar um de português, por favor? Lembrando que letra, né? Estranha. Grande, pequena, pequena, pequena. A escada, Tia Mila apaga e pede pra copiar novamente, tá bom? Tia Mila vai colocar a capa aqui, tá? Tia Mila. Tia Mila. Oi, amor. Fala, Juju. Eu não entendi o número dois, o número um. O número 1, se você abrir, quando abrirmos o livro, sua cabecinha vai abrir, você vai ver só, tá? Tá tudo no livro, tá bom? E o número 3 aqui, quando o Tia Mela descer, só tem A, B e C, porque A, B e C são iguais, tá bom? Tá bom. Aqui, meu filho, quatro sozinhas. Seu nome bem bonito, tá? Depois de copiar o dever, nós vamos focar na capinha, tá? Yasmin Pereira, seu caderninho que conseguiu. Vai continuar sendo esse, não vai? Então, me dá. Tia. Boa tarde, professora. Boa tarde, Yasmin. Aqui, meu amor. Essas florzinhas você vai pegar igual a Tia Mela falou, tá? Bem quentinho. Sua florzinha não voa, tá bom? Giovana, seu caderno, por favor, de português. Oi? Mas você vai continuar com ele, não vai? Oi? Então, segura a capinha, coloca o seu manizinho. Vamos trabalhar a capinha. Quando o seu caderninho chegar, nós colamos. Você deixa a capa com a Camila, tá? Tia, tô lá no mato. Guia, seu caderninho de português, por favor, meu filho. Sua letra melhorou bem. Mas pode melhorar mais, olha. A letrinha não voa. Chega um pouquinho pra fazer aqui. A letrinha tem que ficar na linha. A letrinha não voa. Então, esse aqui é de ciências. É de português? Ciências. Hã? Chega outro caso? Sem problema. Você continua copiando aqui em casa. Você faz aqui, tá? A Camila vai colar essa capa aqui de ciências agora. Não, espera ela voltando, tá? Um de cada vez lá embaixo. E agora, pode... Tia, eu não tô conseguindo desativar meu áudio. Você pode desativar, por favor? O meu áudio, vocês não precisam vir ligar, tá bom? Deixa a Tia Mila agora com a áudio ligada. Eu fico ouvindo vocês. Meu filho, a capa de português que você vai fazer hoje é bem bonita. E bom, parecido com a Tia Mila. E o caderninho de português, você vai trazer na áudio português pra gente colar. Quando você terminar essa capa de português, vai me devolver. Pra ficar aqui comigo. E quando você trocar o caderno, você não vai colar, tá? Você pode descer um tiquinhozinho. Só um tiquinho. Vou descer, vou descer sim. Vou descer agora, calma aí. Eu vou descer aqui, Gui. Fala com a sua amizinha aqui, tá? Toma. Tia, eu tô na C. Desci. Desci na C. Raí, eu tô colocando o seu caderno, por favor. Tia, eu tô na letra B. Muito bem. Tia, eu tô colocando o seu caderno bem bonito, tá, Raíça? Tá triste, hein? Tia Mila quer ver essa capa linda. Tia Mila, pode dar depois de mais florzinha? Vocês podem ver lá no matinho embaixo. Tá? Vai ficar legal. Vou te dar até mais, assim, ó. Tá bom? Giovana Bittencourt, meu amorzinho, presta sua caderno de português. Pra Tia Mila ver, por favor. Passa a folhinha pra Tia Mila falar. Já pega lá uma folha. De português a capa? Eu não sei. Tá bem? De português? Não. Tá, mas pega outra folha pra fazer desse ano. Ano passado passou. Agora eu vou te tirar aqui. Forte. Aí, tá. Agora você vai lá pro vento e deixa eu colocar o seu caderno com a boca. Oi? Oi? Pão para o trabalho. Tá? Recebe o nome dele? Termo. 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 Eu entendi. Termo. Ah, termo. Camila, vou te dar folhinhas a mais. Já vou te colar no matinho também embaixo, tá? Laurinha, por favor. Oi, que é gostosa? Oi. 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 Você olha o seu nomezinho. Camila vai te dar folhinhas a mais pra você colocar no matinho embaixo, tá? Meu franquinho de árvore são quatro. Quantas você quiser. Quantas tiver aí? Todos? A Camila já olhou todos os escadinhos de português? É para casa, tia? Esse dever aí? Sim, sim. É para casa. Tá, obrigada. Atividade para casa, ó. Atividade para casa. Nada, amor. Tia, já acabou de copiar, meu amor. Já está conversando, se a gente vai se acabar. Brincar, acabou. Ele ia até ficar feliz. Tia, eu posso ir no banheiro, tia? Isa, deu um chat que eu vou falar um negócio com você. Tá. Tia, eu posso ir no banheiro. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto